Olá, estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Um decreto publicado hoje amplia o número de atividades consideradas essenciais durante a pandemia do coronavírus. Márcia Fernandes tem os detalhes. Entre as atividades estão serviços de radiodifusão de sons e imagens, locação de veículos, produção, transporte e distribuição de gás natural. O decreto também torna essencial o atendimento ao público nas agências bancárias e nas cooperativas de crédito e também o atendimento ao público e o processamento de dados em relação ao seguro-desemprego. Esses serviços também se tornam essenciais. Também está liberado o comércio de bens e serviços para quem trabalha com transporte de cargas, ou seja, restaurantes e hotéis que ficam na beira da estrada para atender os caminhoneiros podem funcionar, passam a ser serviço essencial nesse momento. Há ainda uma série de atividades ligadas à indústria, como produção e transporte de produtos químicos, petroquímicos, plásticos em geral, alumínio, cerâmica, vidro, matérias-primas e produtos para higiene, saúde, alimentação e bebidas, além da produção mineral. O decreto não afasta a competência dos estados e municípios, ou seja, cada estado e município pode definir que tipo de providência pode ser tomada nesse momento dessa crise por causa do novo coronavírus. No mês de março, a diferença entre arrecadação e despesa do governo federal apresentou um saldo negativo de R$ 21 bilhões. O resultado foi divulgado hoje pelo Tesouro Nacional. De acordo com o relatório do Tesouro Nacional, o déficit nas receitas em março é explicado pela redução na arrecadação combinado com o aumento nas despesas do Poder Executivo sujeitas à programação financeira. Em termos reais, no acumulado até março, a receita líquida anotou redução de 0,9% e a despesa também caiu, 2,9%. Segundo o Tesouro Nacional, os dados apresentados ainda não refletem, em larga medida, o impacto fiscal da pandemia da Covid-19, que só será possível ser verificado a partir de abril. Dado o nosso cenário estrutural, é totalmente possível a gente cumprir com o teto dos gastos. Tanto cumprimos no ano passado, como iríamos cumprir esse ano, só que esse ano agora tem essas despesas decorrente de crédito extraordinário e também é totalmente possível cumprir com o teto dos gastos e o governo deve cumprir com o teto dos gastos também no ano que vem. A gente termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho